Muitas pessoas, muitos donos de empresa me perguntaram sobre a PetFair 2024, feira que aconteceu a semana passada em Vitória, Espírito Santo. E aí, Jorge, como é a cidade? É estruturada? Tem uma estrutura bacana, a feira foi legal, teve um movimento bacana, o lugar é legal. Quer saber sobre tudo? Vou te contar tudinho sobre o que aconteceu na PetFair 2024. Antes, se inscreva no canal, deixa um like, comente e depois da vinheta. Bom, chegamos lá na sexta-feira, dia 5, fomos conhecer o local da feira e também conhecer a cidade, os pontos turísticos da cidade. É uma cidade muito bem estruturada, tá? É uma cidade que está pronta para receber qualquer tipo de evento. Isso a gente achou legal, tem vários pontos turísticos. Para onde você vai ali, tem sempre um ponto turístico bacana, tem um lugar legal. A gente conheceu, mal a gente sabia que ali tinha o Buda, né? O segundo maior Buda do mundo, perdendo apenas para o de Hong Kong. Vamos lá, conhecemos o lugar, um lugar maravilhoso. Fomos também no Convento da Penha, tá? Que tem uma vista maravilhosa, o lugar é lindo demais. Conhecemos o Farol, conhecemos várias, mas várias praias. O ponto forte também é a Pedra Azul, tá? Que é mais ou menos uma hora e meia ali de Vitória. E chegando lá tem uma trilha para você conhecer. Então assim, parte turística, a parte de estrutura, a parte de estrutura, muito legal. Bom, a gente sabe que uma grande marca partiu para lá, que foi a Atacapet com o seu atacarejo e movimentou legal, tá? O mercado pet começou a ficar um pouco mais movimentado. O que eu achei da feira? A primeira edição foi em Vitória, Vila Velha, tá? Só que a primeira edição foi baseada muito nas empresas prostutores, para o público final. Essa segunda edição, a feira começou a mudar um pouquinho. Tinha tutores ali com os pets, os pets frequentando. Só que a gente percebeu que tinha bastante logista da região e de outras regiões próximas ali, conhecendo as empresas que ali estavam. Então assim, eu acho, pelo que eu vi, que vai virar uma feira ali B2B, tá? Vai virar uma feira realmente de empresa para logista. Pode ser que de repente, sei lá, a feira tenha mais um dia, sexta, sábado e domingo. E no domingo eles abram ali para o tutor final. Mas eu percebi uma leve mudança, que eu acho que para a próxima edição isso aí vai ser bem bacana, tá? Muitos, mas muitos lojistas indo na feira. Gente, lugar legal, lugar espaçoso, estacionamento super barato, trânsito na cidade quase zero. Você vai muito rápido de um lugar para o outro ali em 10, 15 minutinhos, tá? O custo da cidade também é baixo, tá? Tanto para a hotelaria como alimentação. Então tem vários benefícios que provavelmente vão fazer esse lugar da feira virar um novo lugar ali do segmento pet. Uma nova feira com muita importância no segmento pet. O que eu achei muito legal é que a feira acontece em julho, tá? Então qual que é o propósito do ano que vem? Enquanto você faz negócios, a sua família se diverte no Espírito Santo. É isso mesmo. Como eu disse, é um lugar muito bem estruturado, tá? Hotel com o custo baixo, alimentação com o custo baixo e sua família vai se divertir muito enquanto você faz negócios ali com novos clientes. Bom, se eu fosse dono de uma empresa, dono de uma marca, eu apostaria na feira, sim, com toda certeza. Como eu disse, o mercado pet ali em Vitória, Espírito Santo e outras regiões tem a tendência de crescer muito. Custo do stand na feira também, muito baixo em relação a outras feiras. Então eu apostaria sim. E você que tem aí uma empresa, você que tem uma grande marca, eu não ficaria de fora da próxima edição. Bom, parabéns ao idealizador da feira, que é o Eder. Parabéns a toda a família, a toda a equipe da Petfair. A feira foi muito legal, a gente adorou conhecer. E aqui é só um resumo, né, do que aconteceu. Logo, logo você vai acompanhar o nosso vídeo, toda a produção que a gente fez, todo o institucional que a gente fez, de Vitória, Espírito Santo, cidades ao redor e o que aconteceu na feira. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, comentar e até a próxima. Valeu!